E aí rapaziada, bom dia, bom dia, tentando fechar aqui né, é isso aí galera, mais um dia amanheceu, né, graças ao papai do céu, e agora eu tô indo ali fazer uns exames, né, o negocinho tá aqui pra colocar os documentos de exame, né, eu tô indo lá agora, tô no jeito aqui, indo lá né, bora lá fazer esse exame lá pra ver se dá certo, e correria né galera, hoje o dia tá claro, bem tranquilo, ventando, borboletas animadas, né, e o pessoal trabalhando, e uma zoada que tá impregnando o vídeo, né, e demais é isso, pra vocês aí, um belo dia especial. Fala galera do meu canal, e aí, beleza? É, fiz um vídeo de manhã né, agora tô fazendo um vídeo agora de meio dia, vim te fazer uns exames aqui no centro, ó o movimento como é que tá, tá top de linha o movimento, ó, correria galera, é isso aí né, correria pra fazer a porra desses exames, pra dar tudo certo aí, pra mim poder começar aí, o meu trabalho aí, do dia a dia, confere? É isso aí, vamos lá né, vamos lá dar sequência aí. E aí rapaziada, beleza? Tô na correria aqui ainda, o movimento, tá ligado? Correria total, o movimento é isso aí, saí de manhã cedo, tô no médico, agora tô em outro médico fazendo a porra dos exames, pra dar certo. É isso aí galera, vamos que vamos, maluco!